Olá galera mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ter jogo com a equipe contra o Torino, a Red Bull e a Kaloma e no próximo vídeo vai ter jogo contra o Cintiq, jogo completo, não me perdi todos os jogos do mês porque não vai dar tempo então bora lá, a gente vai gravar só o primeiro exemplo de cada jogo ou menos, então bora lá deixando o like e inscrever no canal e não é para me atrapalhar nesse vídeo, se vocês estão vendo no Youtube mas bora deixar o like e inscrever no canal e não é para comentar merda nos comentários muito bom sei que sei que partindo É hora de curtir um gol de futebol Eu sou o Gustavo Milano e até ao meu lado o natalista Caio Viveiro A Céria está chegando na sua tela com mais uma partida ao vivo É Torino contra Juventus Bateu pra fazer Nossa, por favor Carimba a defesa Bateu pra lá Que isso, que porra de... O que o Iago fez, rapaziada? Olha o que ele fez Se liga, olha o que o cara fez Olha o que o Iago fez Falam que ele não é craque, tá? Continuando vivo, rapaziada No último jogo ele arrebentou Ele marcou três vezes Vamos ver se vai conseguir manter essa fase hoje também Roubada limpada, vou ficar com ela sem falta Vão descendo bem no campo Dividiu a área pra ficar com ela Vão barrigo pra acabar com a festa Já avança pro campo inimigo E ele perde É prazer ser empatado, atenção Olha a chance Olha a chance Olha a chance Gente, é mole 0-0 do placar A gente não tem muito jogo Que isso, rapaziada Porra, galera Tira, tira, tira É terrível É uma real Mas não gosta de jogar aqui, né? Rapaziada, o nosso objetivo é esperar Que tem Lens aqui com duas copas Perderam uma posse da bola Na verdade, no gol a gente já superou o Pelé Já tem 700 de oficiais E a gente tem 1.000 Segunda fita É, a gente superou o Pelé, rapaziada Já faltam as duas copas ali Obrigado A gente é um maior de todos Rapaziada, tá continuando bem A gente já superou o Pelé Em gols Mas eu quero marcar mais Pra deixar registrado, tá ligado? Eu quero marcar 283 Pra esses fanboys do Pelé Peraí, peraí Peraí Mas pra esses caras aí Não falar que a gente não superou o Pelé A gente vai superar ele aqui no FIFA É que na época dele se achar perder Não tinha perdimento O que facilitava O que não era para gols? Caioba, ouça essa, amigo Estão dizendo a boca pequena Que a Juventus vai gastar o mundo Pra trazer um jogadoraço Seria uma contratação certeira A gente só tem mesmo o que aguardar Pra ver o que tem de sério Porra que foi essa Nossa, 0x0, rapaziada E a partir da arrancada E a partir da arrancada E a arrancada, gol Faz gol Rapaziada Rapaziada, a gente tem que distribuir mais insistência A gente tá em poucos A gente só de temporada aqui Metade da temporada É quase a participação Rapaziada Vocês estão estando de modo manager A série E se não, acaba Chegamos à marca de 15 minutos Nossa, era só fazer, rapaziada Esse piquei Que eu queria dar mais Estou de olho Não perca a série A série ao vivo logo mais Torino Contra a Fiorentina Tem tudo pra ser um bom jogo Guilherme A torcida tem a mesma expectativa Que bola roubada Segue no ataque Antecipação perfeita O cruzamento era bom Que diabos Tá concentrado Que porra de jogada foi Meu Deus Ah, tá Se tu não fa... Mano, essa jogada aí Foi a melhor da história do Iago Não, não é uma coisa melhor Ele tem vários jogadores Mas que porra de jogo Jogada foi essa Rapaziada A gente tem 284 assistentes Tem um cachorro mais 300 assistentes E isso, mano Passou por 3 Nossa, o sapagado perdeu ali Foram claramente Passou por 3 Que ligado E a vantagem de 2 gols Reflete bem nisso Agora é esperando Nossa, que jogada Essa vitória Vai, Michel Porra, Michel É... Porra, Michel É só citar Michel É mais fácil Michel É... Ainda assim Levou muito perigo Na finalização O cheiro do Bela Ali Bela Os lobiski 3 a 0 2 gols Uma assistência Não É tipo Eu sei que eu sou o melhor Não tem Pode comparar a carreira Dino Junior Eu sou o melhor Dessa cor Aliás O meu Junior não fez mil gols Não Não sei Vamos jogar aqui Contra esse time aqui Depois contra o Red Bull E depois O Sassuolo E depois Treinar um mês Simulando um jogo E depois Provisão de Street Para lá Aquece daqui a pouquinho A bola rola Tudo pronto Pro jogo Ao vivo No Allianz Stadium Hoje tem futebol Bora fazer Deixa o like Para o seu canal Repelou 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 De passe Algo já apareceu Na arrancada Ali Que isso O Rai Também é foda Tá ligado Confira o eleito Da Juventus Para hoje Vai pro gol 88 minutos Para tentar de gol Para o Iago Fazer Iago Vamos Iago Vamos Iago Vamos Para o Iago Iago A gente pode deixar de falar aqui, Caiova, do setor ofensivo da Juventus, tá em outro nível. A prevenção do vestiário do Cidante não deve ser sido... Rapaziada, a gente tem 28 anos de idade e a gente pode se aposentar. Mais o corte, vai pro meio. Tá ligado. A gente pode se aposentar. Nossa. Caiu, a Juventus saiu vitoriosa na última partida. Ganhou o confronto contra o Torino. Jogaram fora, não sentiram a pressão e aplicaram 3 a 0 de respeito. E pra hoje, tô achando que repetem a dose. Aposto numa nova vitória. Vem com a bola no pé. Que isso! Que assistência! Gooo! Assistência do Miyako Junior! Que cruzamento foi esse! Que golaço que o Celeste fez! A Juventus tem... A Juventus... Perdeu! Perdeu! Foi rápido demais. Já tira ali. Acessão alta, forte. Opa! Carribo imprudente! Ah! Amarelo! Ah! Amarelo! Amarelo! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bem aí! É! Tá tudo bem aplicado. Tira da defesa. Tira da defesa. Vamos! Yago, 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 Cuuuuu! 2,0 aos 40 minutos do jogo. Que forra é essa? 2,0, 2,0, 2,0. 2,0, 2,0, 2,0. Aumentando a diferença. A gente tem jogo contra o Red Bull. E depois a gente vai se impular jogo aqui. Então bora lá. Jogar com o Red Bull, deixa muito mais, inscreve no canal e ative o sininho do sininho Deixa muito mais, inscreva no canal, ative o sininho, faz o ué Tô brincando Engole o choro e faz o ué Tá, bora Bora fazer a rede, gente, muito mais E aí é esporte, imagens ao vivo, Juventus Stadium Eu sou o Gustavo Milani, o comentarista Caio Ribeiro, tá aqui ao meu lado na família A Juventus pode garantir hoje, onde carimbar o passaporte pro mata-mata da UEFA Champions League É Juventus e Red Bulls Álvaro Eles tiveram uma participação muito boa até aqui nessa fase de grupos Hoje, jogando com a banca à torcida, eles podem acabar roubada com uma vaga já assegurada pra próxima fase da defecção Isso! Caralho, ó, não, ó, atrapalhou, eu vou ver a mesa Por que você não gosta de me ajudar, né? Eu tô despeitando mesmo tipo o cara Estrela Champions Obrigado. Gol, massa. Abrir o placar já. Obrigado. Nossa, esse é uma batida ali do João. O Iago ali também é que me joga aqui. Saco, meu Deus. Mano, o nome do cara é Saco. O Aene, mano, o nome do jogador é Saco. Não, cara, mano, o nome do jogador é Saco, velho. Saco, velho. Narrador, Saco. Saco. Olha isso, cara, Saco, velho. O que é que dá o nome de Saco pro cara, velho? Não. Vocês não... Oh, Saco, velho. Você tá, mano, Saco. O que é que dá o nome de Saco, cara? Oh, não, eu não queria falar nada, mas Saco, hoje é demais. O que é que dá o nome de Saco, é o segundo dele no jogo. O que é que dá o nome de Saco, é o segundo dele no jogo.